Após o Batman finalmente encontrar o Alfred, Damian surge para impedir que ele vá embora e uma luta entre pai e filho acontece. Enquanto vemos os heróis atentos a qualquer ato possivelmente suspeito no evento de posse presidencial, Asso comenta que leu em algum lugar que o presidente eleito não gosta de andar. Dessa forma, percebemos o sorriso claramente forçado por parte do político e a Collette diz que aquilo é ridículo. Com isso a heroína brinca dizendo que o presidente irá banir o andar quando estiver no poder. Enquanto isso, na base subterrânea no Brasil, vemos Capitão Boomerang inconsciente. E quando a Tanasa tenta se comunicar com ele sem sucesso, ela tenta falar com o Era Venenosa que está sem condições de responder, a Alequina que também a deixa no vácuo e Orca e Crocodilo que também não respondem por estarem desmaiados. Com isso ela informa que ninguém está respondendo e Damian diz que o Batman está próximo. E quando o Homem Animal comenta que os animais estão nervosos, Damian pede para os dois ficarem ali e some da mesma forma que o pai dele sempre faz. Depois vemos a Alequina esbarrando com o Era Venenosa que está muito mal. Com isso, Batgirl pega sua garrafa de água para a vilã e a Alequina pergunta o que aconteceu. E quando ela responde que foi o Batman, Harley diz que irá falar com ele. Em seguida ela dá um beijo na ex-namorada e pede para ela procurá-la quando tudo isso acabar. Nesse interim, vemos o Homem Animal com o Alfred. E quando ele pergunta para Damian se está tudo bem, um batirangue acerta a cabeça dele. E quando o Batman tenta falar com seu pai adotivo, Damian o manda se afastar. Desse modo o morcego pergunta o que ele fez e Damian responde que ressuscitou o homem que ele deixou morrer. E quando o Bruce afirma que isso está errado, o moleque diz que o Batman precisa que as pessoas que ele ama morra para tornar a violência que ele causa mais fácil. E antes dele terminar o discurso, Batman mete a mão na cara dele. Naquele momento, a Alequina, Batgirl e os dois borrachas aparecem, mas optam por ficarem de fora daquilo. Dessa forma, Bruce diz que irá levar o Alfred para casa e ele para a cadeia. E Damian diz que nenhum deles irá com ele e parte para cima do pai. E quando Batgirl manda os dois pararem com aquilo, os homens não lhe dão ouvidos e continuam com a batalha. E no momento em que o Batman quebra o braço do filho, ele o manda ficar no chão e Damian diz que ele terá de obrigá-lo. Desse modo ele se prepara para dar outro golpe, mas uma pessoa segura o seu braço. E quando percebemos que foi o Alfred, Bruce fica impressionado e o seu querido pai diz que ele pode parar de lutar. E antes do herói falar algo, Alfred o chama de filho e o abraça dizendo que está tudo bem.